Uma proposta tática nova pra esse jogo Isso acabou não acontecendo A mão tá jogando mais uma vez A gente vai falar sobre isso ainda no segundo tempo Você já tocou nesse assunto no começo do jogo Eu tô mais uma vez improvisado de lateral Meu Deus Tá morto, véi Ei Ô Ei Tufão Tá morto, véi Tá morto, véi Hein Ei Ô, Tufão Tufão Quanta não Você morreu, véi Foi No lugar do primeiro a coisa que ele fez era bolsejar Você não bolseja, não? O olhão dele Ele não abre não o olho, nem a boca Não consegue não Não consegue pra me ver o teu bocão Hein Você já é, véi Esse gato tá morto, véi Esse gato tá morto, véi Você já bota a linguinha pra fora Você já é, véi Complicar a vida Do mandante que vai vencendo por 3 a 0 Jogador de vitória Jogador de vitória Jogador de vitória Jogador de vitória Torcida do vitória Mas se me erra, não mexer no títulos Eu acho que a gente poderia saber Não foi ver no primeiro tempo Tchau, tchau Tchau, tchau